Mais um sabadão de isolamento social, ocasião propícia para o Fala Escrito, aquele quadro em que vocês escolhem o tema da minha resenha. E hoje é dia de choradeira, gritaria e muita polêmica, porque eu vou falar sobre política no meio do MMA. Vamos à pergunta. Meu nome é Gabriel, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu queria saber de você o que você acha dos lutadores que expressam suas opiniões políticas abertamente em suas páginas, em suas redes sociais, etc. Como, por exemplo, a Borrachinha, que apoia claramente o Jair Bolsonaro, e acaba que gera muito hate a ele por causa dessa posição política. Eu vejo muita gente que está torcendo contra. Para você, isso é mais benéfico, é maléfico ou tanto faz? Um abraço aí. Gabriel, do meu querido Rio de Janeiro, como sempre em primeiro lugar, muito obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de participar aqui do quadro do sexto round. Em primeiro lugar, que bom que vivemos num lugar em que um lutador pode expressar livremente a sua opinião política. Digo isso porque realmente não gostaria de viver num país em que matassem ou prendessem quem pensa de forma X ou Y. Lidar com o contraditório é uma premissa básica para uma sociedade minimamente aberta. E é aí que entra aquela famosa frase do francês Voltaire, né? Discordo do que você diz, mas lutarei até a morte pelo seu direito de dizê-lo. Por exemplo, aqui na minha realidade, no meu micro, eu pratico essa ideia, deixando vocês se expressarem livremente na caixa de comentários abaixo. Em seis ou sete anos de canal, acho que nunca bloqueei ninguém. E se quiserem testar esse meu método, podem me xingar à vontade, porque a minha pele não é fina. Mas sobre pessoas públicas tomarem partido em temas polêmicos como a política, acho que funciona como uma faca de dois gumes. Em primeiro lugar, acho que a maioria dos lutadores que carregam uma bandeira de fato acreditam, dentro do seu racional, que a causa é justa, que estão contribuindo com a sociedade e vale comprar o barulho. E número dois, mesmo que a rejeição também seja grande, ainda mais num país muito polarizado como o nosso, Bolsonaro e Lula, só para citar os dois polos, têm fã-clubes muito maiores do que qualquer lutador de MMA. Então vamos pegar o caso que você citou, do Paulo Borrachinha e do José Aldo, que são dois caras que publicamente apoiam o presidente Jair Bolsonaro. Entendo que muita gente possa ter passado a torcer contra eles por falta de afinidade política, por não se sentirem mais representados ou coisa do tipo. Mas se a gente pegar a parcela dos que discordam, acredito que a maioria é fã do lutador, do atleta, e não necessariamente do pensador ou do cidadão, boa parte desses consegue separar as atividades e ainda assim consumir alguém diferente. Se fosse absolutamente impossível desassociar o atleta do cidadão, John Jones, com todas as cagadas que já fez até hoje, não teria tantos fãs. E ao mesmo tempo, se você parar para anotar, uma das fotos mais curtidas do Instagram do Borrachinha é com o Bolsonaro. E no Instagram do José Aldo, um cara que foi campeão peso-pena do Ultimate por 1.848 dias, entre as fotos mais curtidas, a maioria é ou com a camisa do Flamengo ou com o próprio Bolsonaro. Confesso a vocês que num primeiro momento, pensei que fracionar o público consumidor não parece ser boa ideia. O José Aldo, por exemplo, tem uma hamburgueria, também é empreendedor, pode sofrer até por esse outro lado. Mas Bolsonaro e Lula, só para manter o mesmo exemplo, são figuras tão populares e polarizantes no Brasil, que mesmo sendo pragmático, é capaz de você adicionar público ao seu trabalho tomando partido. Enfim, nesses dois casos, ainda me parece que é uma questão de afinidade, seja ela ideológica ou pessoal. E é exatamente por isso que esses dois, para mim, são casos diferentes do glorioso Colby Covington. Esse se bobear sequer é republicano, de direita ou coisa do tipo. Para mim, ele apenas entendeu que o presidente Donald Trump é uma das pessoas mais controversas dos Estados Unidos e, para fazer barulho, chamar atenção, associou a sua imagem à dele. Isso porque, a partir de um certo momento bem específico, ele passou a andar apenas com o boné vermelho do Trump, repetir os exatos mesmos slogans e ir a entrevistas coletivas e falar com a imprensa portando o livro do filho mais novo. Então, nesse caso, não acho que é uma questão de afinidade legítima, apenas a construção de um personagem. Se eu fosse membro da primeira família, aliás, manteria a distância desse cidadão, que só queima filme. Mas olha só, a ideia deu certo, o cara foi chamado à Casa Branca, os filhos do Trump vão às suas lutas, o pai tuita sobre ele, etc e etc. Isso tudo, claro, traz notoriedade, agrega valor à sua marca. Já em casos similares ao do Aldo e do Borrachinha, mas do outro lado do espectro político, o peso leve Kevin Lee chegou a fazer discurso durante a campanha de Bernie Sanders, o candidato mais à esquerda, disputando a indicação do Partido Democrata a presidência dos Estados Unidos no final de 2020. A ex-campeã Rhonda Rousey e o comentarista Joe Rogan também declararam a intenção de votar no socialista. Fico aqui pensando, será que não rola também uma sinalização de virtude de querer mostrar para o público que está do lado que considera certo ou do bem? Talvez, o lado competitivo certamente também tem alguma influência. É natural que competidores profissionais queiram vencer e ajam para que os seus candidatos levem a melhor. Para os mais prudentes, associar a sua imagem e a sua carreira, construída com tanto sacrifício a qualquer governo, com dezenas de milhares de funcionários e tantas atribuições, sem ter qualquer tipo de controle sobre esse leviatã, pode não representar um bom custo-benefício. Não sei se esse é o seu caso, meu querido conterrâneo Gabriel, mas noto também que a maioria das pessoas que reclamam desse tipo de atitude vinda de um lutador não é pela manifestação política em si, e sim por discordar da opinião dele. Nesse caso, temos que lembrar que, na ponta do lápis, lutadores são cidadãos como todos nós, com direitos e deveres. Por que um ator de novela ou um humorista poderia se expor nesse sentido e um lutador não? No final das contas, termino com o primeiro argumento desse vídeo. Enquanto houver liberdade para se expressar, seja sobre tema consensual ou controverso, está tudo certo, segue o jogo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre esse tema polêmico? Seu lutador favorito tem a capacidade de influenciar no seu voto? Ou, de repente, ele te irrita escolhendo um lado? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha e continuem mandando perguntas para o Fala Inscrito. O número do WhatsApp vai aparecer aqui embaixo, vídeos de até 30 segundos e sempre na horizontal. Por favor, boas perguntas como essa do Gabriel do Rio de Janeiro. Fechado? Muito obrigado pela audiência de sempre, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.